Minha amiga fez uma dívida no meu nome, o que eu faço? Carlos Galvão, olha só a situação, hein? Olha, essa é mais uma pergunta que eu venho recebendo nas redes sociais, lá no canal do YouTube, no Instagram, também no Facebook. Se você precisa de ajuda, é só você chamar a nossa hashtag, me ajuda, dívida zero, que eu vou estar fazendo um vídeo pra você. Vamos ajudar aí, né? O que essa amiga fez aí, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, que é o pior do que emprestar dinheiro, é emprestar um nome. Cada pessoa tem o seu nome. Se você vai fazer, vai comprar um carro, deixa o carro no nome de outra pessoa, essa pessoa começa a tomar multa, fazer várias coisas. Então, evita, evita. Essa é uma regra que eu acho que você deve usar pelo resto da sua vida. Cada um tem o seu nome, cada um tem os seus problemas. Mas se você quer ajudar alguém, auxilie ela através de informação, através de conhecimento, não emprestando o seu nome, tá ok? Porque senão, é o seu que tá na reta aí, né? Falando português, claro. Mas vamos lá, vamos ajudar essa amiga dele. Eu vou ler aqui, depois vou colocar na tela também, tá bom? É a Eliane Souza de Oliveira. Ela mandou essa mensagem lá no YouTube, no hashtag me ajuda, dívida zero. É bem, eu falo assim, eu quero saber se quem tá com o nome sujo da Casas Bahia, né? Ela tem todo o nome sujo com a Casas Bahia, se o nome limpa depois de cinco anos. Já te responderam, teoricamente o nome limpa, mas a sua dívida continua, vai continuar na Casas Bahia. Quer dizer, toda vez que você for fazer compra na Casas Bahia ou qualquer outra loja, vai aparecer lá que existe essa dívida. Você tá com o nome lá, a dívida ainda vai existir. Então só, simplesmente, vai tirar a restrição depois de cinco anos. Toma muito cuidado com isso aí, tá? Porque a gente acha que, né, é só depois de cinco anos a dívida caduca. Não, a dívida continua existindo. E aí foi o seguinte, ela falou o seguinte, olha, eu tô devendo lá porque é uma dívida de três mil reais, só que ela fala que não foi ela que fez, foi ela que emprestou o nome com a amiga. E a amiga sujou o nome dela, né? Porque ela comprou um celular. Ela tá aí, me ajuda, qual a solução? Foi minha amiga, ela me devolveu o carnê e continuou com o celular. Olha só a situação. Então, a primeira coisa, Eliana, a primeira coisa aí que é importante, conversa com essa amiga. Chama ela. Ela não tinha que ter devolvido o carnê, ela tinha que ter te dado pelo menos o celular. Tenta resgatar esse celular. Eu sei que não deve valer muita coisa, né? Já pagou cinco mil, então, talvez, mas tenta resgatar esse celular. Tenta negociar esse celular, vender esse celular. Ou tenta fazer com que ela pague você, mesmo que seja parcelas pequenas. Que ela pague, pra que você pegue esse dinheiro, legal? Pegue esse dinheiro, o tanto que você conseguir. Se for cinco, se você conseguir dois mil reais, você pega esse dinheiro. Depois da segunda coisa, você vai lá na Casa Bahia e vai negociar. Vai chamar, né? E falar, olha, eu não tenho condições. Eu tenho dois mil reais dessa dívida de cinco. E vai negociar. Porque chega um tempo que eles negociam. Eles chegam a negociar. E aí você consegue tirar tanto a restrição do seu nome, quanto também matar a dívida. Eliminar essa dívida. Essa é uma punição. Outra coisa é pedir ajuda até pra essa amiga pra que vocês façam uma renda extra. Legal? Então faça uma renda extra. Se essa amiga não quiser te ajudar, ó, me desculpa. Mas você pagou caro pra descobrir quem são as verdadeiras amizades com quem você anda. Se a pessoa causou problema e não quer te ajudar de jeito nenhum, você descobriu de uma maneira aí que pagou o preço caro. Pagou o seu preço. Se você pagou o preço, aprenda com isso. Então uma coisa que você já deve colocar e anotar é nunca empreste o meu nome. Não empreste o seu nome. Olha o preço que você tá pagando. E você tem a dívida. E você deve pagar essa dívida. Você falou, eu não fiz, mas você tem responsabilidade. Porque ela não pegou o seu nome sozinha e foi lá. Você emprestou o nome e a partir daquele momento você é responsável. Todo mundo que foi emprestar o nome tem a ciência que você é responsável pelaquela dívida. E você tem que pagar. Simples assim. Então procura ajuda. A gente tem aqui, uma coisa que você pode fazer é a renda extra. Fazer alguma renda extra, fazer algum bico, alguma coisa pra que você consiga esse dinheiro e vá lá e negocie e elimine isso de vez. Entendeu? Eu vou deixar aqui na descrição o manual da renda extra. O manual vai ter um link aqui. Ou quem tá no Instagram pode ir buscar esse link lá no meu perfil no Instagram. Simples assim você vai lá no meu perfil. Aliás, se você for no meu perfil ou tiver no YouTube, já clica aí no sininho, na notificação, já se inscreve no canal e dê o nosso curtir aí, legal? Então, lição aprendida. Isso é muito importante. Não emprestar um nome. Pior que emprestar dinheiro é emprestar um nome. Olha só. O prejuízo é muito maior e as amizades acabam se desfazendo aí, legal? E se você precisa de ajuda, é simples assim. Você aqui nesse vídeo, aqui embaixo no post, é só você colocar a hashtag Me Ajuda Dívida Zero. Aqui é o Carlos Galvão. Tamo junto na missão. E vejo você no próximo vídeo. E vejo você no próximo vídeo.